Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no TecAlerta e aqui a gente vai fazer o unboxing e primeiras impressões do KCY HT03 que é uma excelente alternativa ao Redmi Buds 3 Pro da Xiaomi. Bom, qual vai ser o meu parâmetro de comparação? Qualidade do áudio, conforto e isso aqui galera, o menu pop-up que tem dos Redmi Buds 3 Pro. Isso aqui eu acho muito bacana, tá? Aparece aqui o Redmi Buds 3 Pro, nível de bateria e também, né, dos cases aqui do fone, tá? Isso aqui vai ser o meu parâmetro de comparação, tá? Esse aqui vai ser um deles. Então vamos lá pessoal, bora fazer aqui esse unboxing, tá? Esse fone aqui caso você queira comprar, vou deixar na descrição o link lá do AliExpress, você compra o seu, né? Se valer a pena mesmo aqui eu conto tudo pra vocês. Olha só. Bom, o fone ele tem cancelamento de ruído ativo, você consegue baixar o aplicativo pra equalizar e melhorar o som ainda mais de acordo com o seu estilo, tá? Ele tem Bluetooth 5.1 e olha aqui pessoal, temos aqui ó, Bluetooth 5.1, modo transparência e cancelamento de ruído, tá? Aqui a caixa, logo KCY e aqui mais informações. Tem muita coisa em chinês, acho que eles poderiam diminuir aqui pro mercado ocidental e colocar coisas mais em inglês. Bom, nesse cantinho aqui é o selo de autenticação que você vai lá no site, joga e autentica o seu produto, tá? Isso aqui é muito bacana. Bom, aqui deve ser o aplicativo, né? O QR Code pra você baixar o aplicativo. Bom, a embalagem ela é aqui, desse jeitinho, tá? Temos já de cara aqui o carregador USB tipo C, né? USB tipo C. Temos as borrachinhas extras e aqui o manual, né? Instruções pra você fazer toda a configuração. Bom galera, olha só. Os fones são esses aqui, eles vêm fora do case, né? Bem assim, diferente, acho que já pra economizar bateria, tá? Ele fica aqui e olha só o que é que a gente tem. Vem cá. Bom, olha só. Esse aqui é o case, ele é super, super leve, tá? A bateria dele dura aí 24 horas longe da tomada, se você usar ele no modo normal, já no modo transparente você vai ter 20 horas, tá? Vai reduzir aí 4 horas. Bom, ele tem aqui ó, conexão USB, USB tipo C e essa cor aqui é como se fosse um preto perolado, né? Bem bacaninha. Tem efeito bem bacana. Aqui é pra você, é fácil, né? Pra você remover aqui e aqui é o botão pra desemparelhar, né? Top, bem bacaninha. Ó, vamos colocar aqui os earbuds, pra ver se ele já identifica, tá? Olha só, pimba e pimba. Pronto. Já tá aqui ó, top, né pessoal? Bem bacaninha. Em relação aos earbuds, ele tem aqui cancelamento de ruído ativo e modo transparência. Além disso, você tem 4 microfones para o cancelamento de ruído, tá? 4 microfones pra você fazer chamadas, participar de reuniões, sem nenhum problema. Olha só, são 2 em cada earbud, tá? Tem o microfone aqui e o microfone aqui embaixo. Na parte de baixo a gente tem aqui os sensores de carregamento, né? Pra você colocar no case, ele já começa a carregar, tá? Bem bacaninha, pessoal. Olha só, ele tem modo baixa latência pra você que gosta de jogar. Em relação ao conforto, o que a gente já tem aqui? Olha só o que eu percebi já de cara. Bom, ele tem um bom cancelamento de ruído passivo, tá? Gostei. E aí o fone não cai também, ó. Bem equilibrado, ok, não cai, né? Pronto. Top. Galera, ele dura aqui, você ouvindo música direto, no modo cancelamento de ruído ativo, 5 horas. Agora, se você desligar o cancelamento de ruído, aí vai pra 6 horas, né? Ganha 1 horinha a mais. Bom, a gente vai agora fazer aqui a conexão Bluetooth e eu quero ver o aplicativo desse fone, porque ele tem aqui vários modos de atualização. O que eu não mostrei pra vocês é que tem uma luz aqui dentro, mostrando que os fones estão dentro do case, né? Top, top, top. Bora lá, então. Bom, pessoal, puxando aqui na conexão, o que é que a gente vai encontrar? Olha só, o QCY HT03 fica aqui com o codec SBC no Android. Agora, se você tem iPhone, ele vai te dar o codec AC. Bom, dentro do ambiente do aplicativo, o que é que a gente vai encontrar? Se liga nisso aqui, pessoal. Temos os fones aqui, mostrando o nível de bateria de cada case, tá? Aliás, de cada earbud. E aqui, ó, em configurações, a gente consegue customizar os controles. Isso é muito bacana, tá? Olha só, eu tenho o earbud esquerdo e o direito. O que é que eu consigo fazer aqui nesse ambiente? Por exemplo, no esquerdo, eu consigo colocar com o simples toque o play e no direito, eu repito a mesma coisa, o simples toque play, mas não é obrigado não, tá? Consigo também com duplo toque no esquerdo, voltar para a música anterior e com o triplo toque no esquerdo, eu posso ativar o modo jogo, né? E aí tem aquele modo de baixa latência que me ajuda aí nas minhas partidas. Já no direito, eu consigo fazer com duplo toque, música para frente e com triplo toque, eu consigo colocar aqui o modo cancelamento de ruído, pessoal. São dois modos, o modo cancelamento de ruído ativo e o modo transparência e o modo desligado. Eu também consigo ativar aqui o game mode, né? E aí, top demais, muito bacana. Além dos earbuds, eu consigo ativar aqui também. Isso é muito massa. Bom, e aqui dentro, o que a gente vai fazer agora? A gente vai verificar o modo pop-up que os earbuds têm, tá? Ele vai conectar aqui e a gente volta para esse ambiente, galera. Olha só, a gente fecha a tampinha por alguns segundos, tá? E levanta para a gente ver o nível de bateria do case. A luzinha apagou. A gente levanta aqui e olha só. Vai surgir o menu pop-up mostrando os earbuds e o case. Isso aqui é muito bacana. Eu achei muito, muito massa, tá? Bom, eu sei que muita gente vai perguntar sobre a qualidade do áudio dos dois microfones, né? Aliás, dos quatro microfones. São dois em cada earbud. Então, vou deixar com vocês o som do microfone do KCY-HT-03. Olha só. Bom, galera, então esse aqui é o áudio do microfone do KCY-HT-03. Comenta aí nos comentários o que foi que vocês acharam. Tá legal? Tá bacana? Comenta que eu vou deixar like e coração para todo mundo, hein? Bom, e sobre a qualidade dos áudios, do controle, o que é que a gente tem, galera? O que todo mundo quer, né? Fone para a gente ouvir música, né? A gente vai agora verificar aqui a qualidade dos graves, do play, do pause, enfim. Olha só. Olha como está altão. Top, top, top. Já gostei. Se comparar com o Redmi Buds 3 Pro, eu já gostei desses graves aqui, tá? Bom, para a gente pausar a música, dá um beliscãozinho aqui, ó. Dá um beliscãozinho, um pitchzinho, e aí ele pausa a música. No esquerdo, a mesma coisa. Eu dou um pitchzinho, a música volta, tá? Para eu passar, são dois beliscões, dois pitchs. E aí ele vai passar para a próxima música, olha só. Para eu voltar, dois pitchzinhos, ele volta para a música anterior. Pronto, e vai o modo jogo. Aperto e seguro o esquerdo. Ele vai me dar o game mode. Para eu desativar, aperto e seguro. Ele tira o game mode. E aqui agora eu vou ativar o modo cancelamento de ruído. Pass through, que é o modo ambiência. Galera, esse modo ambiência, eu escuto tudo à minha volta, né? Cada fabricante tem o seu nome. Modo transparência, press, pass through. Temos também awareness, ou seja, cada um escolhe o jeito que quer dar. Na verdade, é o modo transparência. E aqui, se eu tiver mais uma vez, eu tenho o modo cancelamento de ruído ativado. Aí eu fico isolado de tudo. Só escuto aqui a minha voz, eu e você, nós dois, e o seu like, e a sua inscrição. Se vocês querem mais vídeos como esse, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E me segue no meu Instagram, porque eu vou ficando por aqui. E você, fica tech. Fica alerta. Falou, galera!